Bem-vindo ao 4Food. Vocês gostariam de uma mesa para casais? Ah, não, não, não. É... Nós não somos um casal, então não tem que se preocupar. Com licença, se você me permite. Ah? O que foi isso, Tom, de repente? Vem cá, meu bolinho. Então, uma mesa para casais. Não, não me deixe, não. Me ajuda aqui. Lamento, senhor. O cliente tem sempre razão.